Gente, olha o que me botaram aqui, não dá certo. Nós já estamos aprontando várias. Se o Lucas, se um Lucas já dá trabalho, imagina dois Lucas, não dá certo. Por que Lucas é terrível, né? Eu não entendi, porque colocaram tanto, né? Colocaram justamente eu e você na mesma temporada, tá na revista de caras. E no mesmo brinquedo, oi, meu amor. Acho que aqui vai ficar comigo. Gente, já já a gente vai andar de balão. Vai andar, Lucas, de balão? Óbvio. Você que não tá querendo ir. É, eu já já tomei um leite de vinho todo o tempo, pra poder dar coragem de andar de balão. Mas vai, mas nunca dou de balão, como você já tem medo. Entrando aqui, ó. Ó, vamos andar nesse agora, hein, o Lucas. Eita. Eita, bichinha. Foi-se embora. A Camila acabou de descer agora nesses coisas. Vale a pena, Camila? Vale, vale muito. Você gostou muito? Amei. Então, olha. Bichinha da Débora, Camila. Chega. A Camila é seguidora. Eita, papai. Eita, meu Deus. Já se foi a coitada. Cadê ela? Ai, seguidora, ai, seguidora. Tudo bem, meu amor? Como é seu nome? Eu falei que essa gostosa aqui também, que a seguidora, ela nunca vai ver que tem você aqui. Vale a pena ir, minha filha? Vale, é muito legal. Posso ir? Vou ficar com medo? Não. Ah, é uma delícia. Ai, cheiroso. Pode não descer junto, pode descer aí você. Pode não, né? Não, não pode. Ai, lindo demais. Cheiroso. Linda. Obrigado pelo carinho. Já vem outra, meu pai. Eita, pobre lá. Já se foi. Eu vou descer agora, vou descer. Vai, minha nossa senhora. Amigo, peraí, vamos aqui, ó. Eu sou o Lucas Ibaranho, sou de Pernet do Alagoas, quero ganhar uma televisão. Uhul, cadê a tua senda? Uhul. Pimenta é refresco, né? Peraí, meu filho, nome de Jesus, hoje, devagar. Vai pernidinho ainda? Peraí, peraí. Peraí, 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 como é? Pra dentro da boia. Como assim? Vai ter que estar dentro. Peraí. Não, seu pé vem aqui, ó. Peraí, meu filho, não posso botar assim, não? Não, senão vai pegar seu pé na lateral, né? Tem que ser dentro. Então, pera, assim. Isso aí, pode ir? Uhul! Ai, minha nossa senhora! Peraí, meu filho, pôr, 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 pôr. Peraí, meu filho, pôr, pôr. Música 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 Claro, não, não, não Música 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 Tá bom, né, Lucas? Obrigado, hein? Ô, nós tá aparecendo dois chusinhos, né? É a Lady. Quando vai ganhar a Lady? Sua bolsinha é tão pequena, né? Tô pequenininha. A gente veio pra ganhar saladeira. É isso aí. É isso aí. Ei, amiga, o pé do meio assim. O meio do pé. O meio do seu pé. Esse é de boa, viu, Lucas? Eu tô chegando, hein? Enganchou, enganchou. Ó. A melhor parte... A gente não deixa o Lucas desistir. Gente, a gente não desistiu e nem ele deixou desistir. Mas cogitamos. Cara, eu achava... Eu que botei pressão pro Lucas subir, né? Então eu via lá, eu achava... Tipo, aqui, ó. Muito de boa, amiga, a gente vem assim. Baixo, olha aqui. Você iria, Amanda? Ia. Daqui de cima, né? Calma. Eu quero ver você lá em cima. Não, meu amor. Mas é isso aí. Eu quero ver você lá em cima. Tem um que dá vontade de desistir, não dá não? Não, amigo, o segundo eu já queria desistir. Ó, teve um que se o João não fosse comigo, eu não ia, não. Porque eu fiquei com muito medo real, viu? Assim, eu fiquei com muito medo daquilo ali, ó. Que é o de lado, assim que a gente vem. Caramba, pela primeira vez que a gente tá vendo o balão pessoalmente, né, amigo? Nossa, é muito linda. Você vai fazer uma foto bem Tumblr aí. Caramba, vamos arrasar o som. A foto, a foto. Nós saindo na foto Tumblr. Agora a gente não vai andar hoje, por quê? Porque passou do horário do balão. Por que será que passou do horário do balão aí? Porque as bonecas estavam lá na Dora Aventureira. As duas. Eu fui... Eu preferi fazer. Nossa, tá lindo. Nossa, caramba, como é linda, gente, ó. Meu Deus do céu. Aquele pai vai entrar. Amigo, deve dar medo, viu? Deve dar medo real. Quatro. Eu vou tentar sentar ela lá no lado de fora. Peraí, quatro pessoas para esse balãozão? Ele tá achando um balão pequeno, não? A Sônia, a menina da... Pelãozão, tá bem? Eu deixei um para fazer uma filmagem, só. Tem que ter filmagem, não. Tem que ter filmagem. Gito! Ah! É a Katy Perry, é a Bionce que vai sair dali de dentro. Lucas, olha o tamanho. Põe ali mais perto, caralho. Eu posso só rapidinho tirar uma foto minha, só na GoPro, então vocês trazem foto também? Claro. Conheço demais. Aquele cara de Alagoas, aquele Lucas Guimarães é um truqueiro. Truqueiro. Trouxe aqui para andar de balão, ó. Lucas, vou pra casa. Ai, que delícia, me leva. Você ficou sabendo o que aconteceu? Você ficou sabendo o que aconteceu? Não. Porque não rolou o balão por causa desse aqui, ó. Eu sei, ele é truqueiro. É truqueiro, pegou a tirolesa lá. Ele é truqueiro, adoro tirolesa. É muito truqueiro demais. Gente, mas ó, ela é só da revista Carta, essas minhas meninas aqui, ó. Oiê, truqueiro de Alagoas, vem cá. Minha gata, vamos ver o que acontece. Vem cá, arregaça. A culpa não foi sua, né? A culpa não foi minha, o vento. Mas tu arregou hoje. Não, meu amor, foi o vento. Eu fiquei sabendo que tu não ia subir por causa do... O DJ veio pra tocar, o DJ veio pra tocar, o DJ veio pra tocar, o DJ veio pra tocar. Não sei bem como. Ai, acabou o balão. Eu cheguei bem assim. Eu cheguei bem sonso. Eita, não vai dar pra voar hoje, eu não acredito. Eu tava louco pra andar de balão. Mentira, eu tava morrendo de meio, vocês me conhecem. Eita, eu tava morrendo de meio, vocês me conhecem.